Como é que surgiu esse piloto de data lake entre a CNJ e a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho, de forma colaborativa, ela estava precisando de informações para criar um conjunto de dados para a gente começar a trabalhar projetos de inteligência artificial e tratar informações que são comuns aos 24 TRTs. Então, a ideia inicial era pensar como que a gente poderia ter esses dados de uma forma unificada, consolidada, se possível tratada. Agora, aonde que a gente vai conseguir? Hoje nós temos 24 TRTs. O Conselho, junto com o Conselho Nacional, a gente percebeu que a gente já tinha esses dados já no Conselho Nacional de Justiça. Então, a forma que a gente tentou era como obter esses dados que nós já temos centralizados para que a gente pudesse começar a fazer esse tratamento da informação segmentada, ou seja, na Justiça do Trabalho. Como é que entrou o CNJ? Na verdade, o CNJ sempre foi vocacionado à construção de políticas e sempre tentou fazê-lo por meio do processo de análise de informações. E percebeu-se que o que o CNJ propõe, baseado está naquilo que o judiciário aplica, que é a tramitação dos processos. Então, desde 2016, o CNJ tem uma iniciativa de obter todos os dados de processos arquivados em tramitação numa base centralizada, um projeto que a gente denominou lá em 2016 de Codex, que é uma base de dados única, onde a gente tem os metadados estruturados de todos os processos em tramitação e os textos extraídos das peças de documento. Para quê? Para que a gente possa, inclusive, começar a fazer análise de dados, construção de políticas e criação de modelos de inteligência artificial. Só que a gente precisa trazer a colaboração para todo esse processo. Eu costumo dizer que o Codex, até hoje, é um cofre. A gente tem um tesouro dentro de um cofre e chegou o momento de a gente abrir esse cofre e distribuir esse tesouro para o Poder Judiciário e para a população. Então, o Data Lake nasce como esse projeto. Esse projeto onde a gente pega essa informação que hoje já está estruturada e centralizada no CNJ e começa a aplicar casos de uso. Conselho processual unificado, criação de modelos de inteligência artificial, eventualmente um portal de serviços único para o Poder Judiciário, para todos os advogados. Então, chega-se a hora e aí precisa-se da orquestração e da colaboração. E aí, CSJT, CJF, TSE, como órgãos centralizadores dos ramos de justiça, são fundamentais para que a gente tenha a capilaridade necessária para poder chegar aos tribunais. E esse Data Lake, ele vai ser on-premises? Ou vocês estão pensando em colocar esse Data Lake na nuvem? Porque é um volume enorme de dados. Como está a estruturação desse Data Lake? Esse Data Lake, a gente pensou já no ambiente em nuvem. E a gente tem dividido os esforços. Parte da informação e do processamento está com o CNJ, parte da informação e do processamento está com o CSJT. No que diz respeito aos dados, eles estarão sob a guarda do CSJT. Mas a gente tem o tratamento dessa informação para a gente criar uma barreira, depois, de serviços unificados. Então, pelo CSJT, a gente está com os dados, esse tratamento, os dados básicos. E o CNJ, ele está fazendo o tratamento também para que entregue esses dados para a gente, já de uma forma que a gente possa utilizá-los com maior eficiência. Esse piloto dura até quando? Quando é que ele vira uma operação comercial? Vou chamar de comercial só para a gente tirar esse aspecto de POC. Esse projeto do Data Lake, ele é uma premissa e ele é uma prioridade estabelecida pelo ministro Barroso, que toma posse hoje, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Então, nesse aspecto, a gente tem essa gestão toda para materializar o Data Lake enquanto produto e não só isso, começar a distribuir os produtos que são consequência de um Data Lake. Então, a consulta processual unificada vai acontecer nessa gestão, o portal de serviço ao cidadão vai acontecer dentro dessa gestão. Então, a gente tem aí um horizonte de uma gestão do Poder Judiciário, que é de dois anos, para não só fazer o Data Lake, que deve acontecer muito rapidamente, coisa para, no ano que vem, a gente já está com essa estrutura toda montada e disponibilizada, mas a gente quer ainda mais além, para que nos dois anos a gente tenha serviços à sociedade produzidos, construídos em cima dessa camada. Só para finalizar, Ana Paula, uma das coisas que a gente tem preocupado, é claro, por ser um serviço em nuvem, né, Tiago? A gente tem feito muito avaliando a questão da escala, porque são milhares, centenas de milhares de informações e a gente precisa de ter um serviço sustentável. Não adianta a gente colocar um serviço público que depois a gente vai ter problema na escalabilidade disso. E nós estamos falando de, não sei, nem... 300 milhões de processos, 6 bilhões de documentos. Então, isto... Por favor, só me repete esse dado. São 300 milhões de processos já armazenados na base, mais de 6 bilhões de documentos. A gente precisa de fazer essa... A prova de conceito, ela tem algumas finalidades. A gente perceber que o dado tratado, ele pode ser usado de forma consolidada e unificada, isso nós já estamos fazendo, e começar a avaliar a questão da escalabilidade. E a Justiça do Trabalho, ela foi uma justiça mais fácil para a gente ver, porque os dados são muito homogêneos, né, e os sistemas são homogêneos. É o mesmo sistema nos 24. Então, isso gera informações muito similares. Então, a gente consegue... E tem, ao mesmo tempo, a escala de tribunais de porte pequeno, médio e grande. Então, a gente está começando a fazer esse projeto dessa forma. Significa que vai ter mais de uma nuvem pública contratada para armazenar esses dados? Com certeza. A gente tem uma nuvem sobre o domínio do CSJ, tem uma nuvem sobre o domínio do CNJ. Provavelmente, os tribunais, quando entrar, Thiago, devem ter a nuvem sobre o domínio dos tribunais estaduais, por exemplo. E se tiver o federal, com certeza vai ter que ter a nuvem deles. Cada um com a sua nuvem? Sim, ligada e orquestrada pelo CNJ.